E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês aí a criarem um menu simples no Blender Pra que você possa aí tá mudando de cena ao clicar em um botão, ok? Então, primeiramente, aqui do lado direito tem um script pré-feito aqui com as coisas principais aqui já feitas Vocês podem ver aí no vídeo, é só vocês copiarem aqui, eu já escrevi, é coisa simples mesmo Eu só criei, importei os módulos, criei as variáveis, defini a cena, criei uma variável chamada mose Que puxa os eventos do mose pra que eu possa manipular os eventos do mose pelo script E criei uma variável chamada over, que vai ser, que eu vou criar um sensor do tipo mose over n Para que ele possa reconhecer objetos que ficarem por baixo do mose Então vamos lá Eu adiciono um cubo E esse cubo vai ser a nossa barra de menu de new game Eu escalono aqui, vocês podem estar escalonando, eu acredito que todos vocês já sabem como escalonar objetos Se não sabem, é só apertar S, X pra X, Y no eixo Y e Z para o eixo Z Deixamos aqui Deixa eu editar essa lâmpada RAM E vou criar outro aqui para o nosso evento de sair do jogo Aqui eu vou criar uma cor diferente aqui para cada um Para esse eu vou criar uma cor verde Que é o botão de new game E para esse aqui eu vou criar uma cor vermelha Que é o botão de saída Ok Agora, se der start game não vai acontecer nada Eu vou selecionar a câmera, vou criar um controlador do tipo python Um sensor away com o pulse ligado Aqui eu seleciono o nosso script E aqui Aqui ainda eu crio um outro sensor do tipo mose E nomeio ele como over Que foi o sensor que a gente criou ali no script E vem aqui e clica em mose over n Que é para que o mose reconheça os objetos que estão sobre, abaixo dele Quando você colocar o mose em cima de um objeto Ele vai reconhecer esse tal objeto Então no script vamos fazer isso agora Para que ele reconheça Aí eu venho aqui Crio uma variável chamada hit Igual a over.hit object Ou seja, a variável hit tem o atributo de pegar o Qual foi o objeto que o mose ficou por cima Aí eu venho aqui Na câmera ainda Aí clico aqui Print Hit Não, melhor Vou criar uma propriedade aqui na câmera Chamada hit Do tipo string, tá? E clico aqui para ela informar para mim aqui no jogo E clico aqui Show the bug properties Aí vem aqui O hit Que é a nossa propriedade que a gente acabou de criar É igual a str Str, pessoal É que é o É uma função que transforma Algo em string Em letra Aí str Abre parêntese E hit Que é a nossa propriedade ali Ou seja A nossa propriedade Property hit Do objeto câmera Vai ser igual A esse hit aqui Que é o nome do objeto Que o mose tiver por cima Aí eu vou dar em start game Vamos ver se funciona Aí, ó Já pode ver, ó Aqui nessa propriedade Quando fica em none É que não tem nenhum objeto Aí eu clico no verde E vai para cubo No vermelho Cubo 001 Viu? Agora eu vou vir aqui Eu vou criar um Uma lógica Como quando o objeto está em none É sinal que ele não está Em nenhum objeto Aqui, ó Em none Clico no verde cubo Sem ele None Aí, para não dar erro Vou colocar aqui If Hit Ó Ó If not Se o hit If not hit Igual a none Se o hit não for igual a none Fazer algo Então eu vou colocar aqui Vou nomear aqui O nosso objeto verde Como new Underline game Que é o objeto de E o vermelho como Sire Aí eu dou start aqui Vocês podem ver O nome da propriedade Ali, ó Não, peraí Verde Fica em new game E vermelho sair Aí eu venho aqui If not Hit igual a none If Hit Igual a New Underline game É Hit .end Object Vamos testar Vamos colocar aqui Uma str Para ver se ele reconhece Aí, o que aconteceu aqui? Quando eu coloquei o mouse Por cima do verde Ele sumiu É o que esse trecho De código aqui faz Se A nossa string hit For igual a New game Que é o nome desse objeto Aqui O hit Vai O hit vai Terminar Vai excluir o objeto Hitado Só que eu não quero que ele exclua Eu quero que ele faça uma ação Então Na próxima parte Eu vou ensinar vocês aí A estar criando uma ação Beleza? Até a próxima videoaula Pessoal Falou Abraços E aí pessoal Beleza? Voltando aqui Com a nossa videoaula É Agora nós iremos Fazer com que Se o hit For igual A um desses Objetos aqui E um evento Do mouse Click Ele vá Para outra cena Então Eu venho aqui Eu vou ensinar Da maneira mais fácil Tá? Eu vou criar aqui Um actuator Do tipo Cine Vou ligar nosso script Eu vou nomear ele como Cena1 Opa Cena2 Aqui E vou aqui em SetCine E vou aqui Vou criar uma nova cena New Adiciono uma câmera Shift A Aqui câmera E vou colocar um cubo aqui Cubo normal Para vocês verem Que vai Quando mudar Aqui cena2 E aqui eu vou colocar A nossa cena2 Para quando O evento for Acontecer aqui Ele já muda para cena Então é aqui If Str hit Igual a new game And Espera aí Antes eu vou criar Uma variável Chamada Left Igual a Mose Event Ponto Left Mose Ou seja Essa propriedade Left É igual Ao Mose Que é responsável Pelos eventos do Mose Evento Ponto Left Mose Ou seja Botão esquerdo Do Mose Do Mose Então aqui Essa variável Guarda o botão Esquerdo Do Mose Aí vem aqui E adiciona um And Left Que é o nosso botão Do Mose C Ponto Activate Cena2 Agora vamos listar O nosso Atuator Cena2 Cena2 Igual a C C Actuators Cena 2 Que é esse nosso actuator aqui A gente está pegando ele daqui E levando para o script Aí vai ativar E vai mudar de cena Vamos ver se acontece Aí aconteceu Aí aconteceu Quando o Mose está por cima do objeto new game E eu clico com o botão esquerdo Ele já muda A cena Perfeito Agora eu quero que quando ele estiver no botão vermelho Que é o sair Ele saia do jogo Aí eu venho aqui E if str hit Igual a Sair É Deixa eu ver O ponto Endgame Aqui ó G.endgame Vai ser o comando de sair do game Aí eu venho aqui Ah é Esqueci de adicionar o end left aqui Para que ele seja Que aconteça quando eu clicar também Sobre o objeto Aí eu venho aqui ó Clico Ele sai do jogo Aqui ele vai para a cena nova Aí é bem simples pessoal Esse Esse Trecho de código aqui Faz eu sair do jogo mesmo Como vocês Como vocês viram aí eu falando E quando eu clico em none Não acontece nada Clico no new game E vai para a cena 2 Clico no vermelho E quer sair E ele sai Espero ter ajudado vocês aí pessoal Isso aqui é muito simples Eu sei Só que eu posso estar Podendo fazer um tutorial mais complexo Com o tempo Eu espero que vocês Compartilhem esse vídeo Nossos tutoriais Inscrevam-se no nosso canal Compartilhem aí com seus amigos Que estão aprendendo Eu sei que isso vai ser muito útil para vocês E é isso aí Muito obrigado a todos Abraços Valeu